Já está tudo pronto para a partida entre Brasil e Colômbia. O Tite, o Edu da Sena, todos os envolvidos com a comissão técnica elogiaram muito a qualidade do gramado, inclusive chamando de tapete, que é a linguagem popular usada para o jogador de futebol quando o gramado está em perfeitas condições. E se Deus quiser, o palco da Arena da Amazônia vai estar em perfeitas condições para receber um grande jogo em um momento histórico para a Amazônia. A partida entre Brasil e Colômbia na Arena da Amazônia está mexendo com os sentimentos dos torcedores amazonenses. Emoção que ultrapassa os limites do espaço restrito aos jogadores em campo. No primeiro treino da seleção brasileira na Arena da Amazônia foi marcado por invasão de torcedores. Um problema que, segundo as autoridades, não deve se repetir no dia do jogo. Nós verificamos ali algumas falhas, mas o modelo que vai ser aplicado no dia do jogo é um modelo um pouco diferente do que foi aplicado no treinamento. É por óbvio, jogo é jogo, treino é treino. O juizado do torcedor montou uma estratégia para punir torcedores que quebrarem as regras do Estatuto do Torcedor. A invasão de campo e outros pequenos delitos pode resultar em prisão em flagrante. Bom, o Estatuto do Torcedor prevê no seu artigo 41B que esse torcedor está sujeito a pena de um a dois anos de detenção e o impedimento em participação de grandes eventos como, por exemplo, jogos de futebol. Aquele que ousar fazer alguma coisa fora do legal vai sair de lá já com sua sanção definida. Música